Os gargalos à industrialização do Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, o professor Mauro Borges Lemos. Participa desta entrevista e jornalista Beto Almeida. Professor, vamos entrar na questão cambial. O Brasil viveu um longo período de valorização do câmbio e isso tem prejudicado muito as exportações, o poder de competitividade das exportações brasileiras, principalmente dos produtos industrializados. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, essa questão é uma questão real. O câmbio, ele realmente, a apreciação do real frente ao dólar e ao euro diminui a nossa competitividade no exterior e, consequentemente, temos que estar preocupado. Tem um aspecto, vamos dizer, macroeconômico da apreciação cambial que está sendo muito bem tratado pelo governo, que é a apreciação do câmbio acontecendo em função de uma taxa real de juros no Brasil ainda muito elevada. Se a gente olhar a trajetória recente da taxa real de juros, desde o meio do ano passado até agora, nós estamos caminhando para uma taxa real de juros de 4% ao ano. Isso é a Selic que você está falando. Sim, que é a taxa de referência, a partir dos papéis do governo. Isso aí, acredito que tem décadas que nós não enxergamos uma taxa real de juros a 4% ao ano. Evidentemente que este ajuste fino da política macroeconômica, que combina uma manutenção do esforço fiscal, uma política monetária cuidadosa do ponto de vista de expansão do crédito, mas ao mesmo tempo preocupado em manter o crescimento da economia brasileira sem perder a meta da inflação de 4,5%, que é a meta para esse ano. Considerando esse conjunto de variáveis, nós estamos conseguindo estruturalmente mudar o patamar da taxa real de juros no Brasil, que vai efetivamente ajudar o câmbio. Vai desestimular o ingresso de capitais. Exatamente. Esse mecanismo, que é a vinda de capitais, que aprecia o nosso câmbio decorrente do diferencial da taxa real de juros do Brasil em relação aos países desenvolvidos, esse mecanismo vai perder força. Então, do ponto de vista macroeconômico, isso está sendo tratado ativamente pelo governo. Tem um outro aspecto, que é a própria atratividade da economia brasileira. Ela atrai capitais. Se a gente olhar, por exemplo, o mercado estava avaliando que, para 2011, o investimento estrangeiro direto seria na faixa de 30, 35 bilhões. Dobrou isso. Dobrou. Mais de 60 bilhões de entrada de capitais. Então, se você pensar só em entrada de capitais, vamos dizer, boa, positiva, porque amplia a capacidade regulativa do país. Exatamente. Você tira o aspecto financeiro de aplicação em carteira, em rendas variáveis, que é uma parte da entrada de capitais. A outra, que é investimento estrangeiro direto. O que é uma taxa boa para o senhor, para a indústria? Eu sou o que vive sentado lá com os empresários e estou discutindo com eles. O que seria uma taxa razoável, competitiva para a indústria brasileira? É uma taxa de 2,3%. 2,3%. É, que eu acredito muito difícil pela atratividade. Não, 2,3 reais por dólar. 2,3 reais por dólar. Certo. Eu acho muito difícil de a gente atingir esse câmbio. Por quê? Porque nós somos a economia hoje muito atrativa. O Japão viveu essa dificuldade. Quer dizer, nos anos 60, nos anos 70, o Ien só valorizou em relação ao dólar. Mesmo com taxa real de juros no Japão, muito equilibrada com a taxa real de juros nos Estados Unidos. Por que isso aconteceu? Que era um grande atrator de capital, o Japão naquela época. Agora, outros países asiados estão vivendo esse problema. Quer dizer, o fato de você ser competitivo, ter muitas oportunidades de negócio, também faz com o seu câmbio apreciar. Então, vamos dizer, esse é um bom problema de uma economia emergente. Quer dizer, nós vamos ter que conviver com ele. O outro problema, que é um problema que tem que ser enfrentado, que é o problema macroeconômico, do diferencial de taxa de juros, está sendo fortemente trabalhado tanto pelo Ministério da Fazenda, do lado da política fiscal, quanto pelo Banco Central, do lado da política monetária. Professor, vamos falar um pouco das questões relacionadas aos produtos de alta densidade tecnológica. Ainda no universo das commodities, outro dado também preocupante tem sido o aumento muito nas exportações de itens de menor valor agregado. Os setores extrativo mineral, o senhor tinha até mencionado, e o agropecuário cresceram muito se comparados com as commodities industriais. Esses setores até ajudaram a cobrir o déficit da indústria. A extração mineral apresentou superávit de 43,3 bilhões de dólares e o setor agropecuário um saldo de 29 bilhões de dólares, o que contribuiu para que o Brasil chegasse a um saldo global de 29,8 bilhões de dólares na balança comercial de 2011. Qual é o futuro das exportações brasileiras de produtos de densidade tecnológica mais elevada? Este é um grande desafio para o Brasil. E volta àquela questão que nós tínhamos conversado anteriormente, que é o desafio da indústria brasileira hoje, que é dar um salto de qualidade, quer dizer, do ponto de vista tecnológico. Hoje o mundo está muito mais exigente e para você colocar produtos de alta densidade tecnológica em outros mercados, esse produto tem que ser claramente de muita qualidade. A gente tem essas empresas, nós temos esses produtos? Temos. Nós temos hoje uma elite de em torno de 1.400 empresas brasileiras que exportam posterior essa qualidade. Temos? Se a gente achar, não tem. Tem sim. A gente tem isso mapeado. São, em geral, grandes empresas. Uma parte delas é multinacional, mas uma parte... Tem a Embraer, né? Mais de 50% dessas empresas são empresas de capital nacional, como a Embraer, que é um ótimo exemplo. Mas tem vários outros exemplos, Natura na área de cosméticos, por exemplo, e tem muitos outros, Boticário, muitos outros exemplos em outras áreas. Então, nós temos em torno de 1.400 empresas classe A e que são exportadores para o mundo e, além disso, uma parte dessas empresas, em torno de 700 dessas 1.400, inovam para o mercado mundial, quer dizer, elas levam produtos que são novidade para o mercado mundial. Quer dizer, então, nós temos uma base, um núcleo da indústria. Tem, inclusive, um livro que eu acabei de lançar com um colega meu da FINEP, João Alberto de Negri, que é exatamente uma pesquisa longa que a gente fez, que chama o Núcleo Tecnológico da Indústria Brasileira, que exatamente identifica que, quer dizer, nós temos um núcleo que poucos países emergentes têm. E esse será um embrião do aumento da nossa participação no mercado de alta tecnologia no mundo. Então, nós temos de onde partir. Essa é a questão fundamental. Professor, uma queixa generalizada do setor industrial é com respeito à questão tributária. Quer dizer, o Brasil, a impressão que se tem, começamos o programa aqui falando em estratégia, em planejamento e tal. Mas quem olha o universo da política brasileira acha que há uma política trabalhando ao contrário, que a política tributária é contra a exportação de industrializados. Como é que o senhor analisa essa questão tributária? Bom, primeiro, nós temos uma herança tributária danosa para a economia brasileira. Nós temos o peso dos impostos indiretos, que incide sobre a produção, ele é proporcionalmente maior do que os impostos diretos sobre a renda dos cidadãos. Então, essa estrutura tributária, ela é antiga. Regressiva, altamente regressiva. Ela é altamente regressiva, ela é antiga e tudo que é muito estrutural, como é a política tributária no Brasil, a estrutura tributária brasileira é de difícil mudança. Quer dizer, tem muita resistência e todo o processo de mudança é extremamente penoso e lento. Então, essa é uma primeira questão que tem que ser considerada. Quer dizer, dado esse problema, o Plano Brasil Maior tomou várias medidas para desonarar o investimento, a exportação e o custo da mão de obra no Brasil. A gente escolheu alguns setores intensivos em trabalho que geram mais empregos, como o setor de vestuário, o setor de calçados, o setor de software. Esses setores foram escolhidos por serem mais intensivos em trabalho, mais geradores de emprego para iniciar uma experiência de desoneração tributária. Porque uma vez que você desonera o custo da mão de obra, você está eliminando um imposto em cadeia. Porque se lá a produção, vamos pensar a software, se você está onerando software, o software que você usa em qualquer indústria no Brasil vai estar pagando aquele ônus da força de trabalho, aquele encargo trabalhista, que é muito elevado no Brasil, você está levando ele para o conjunto das cadeias produtivas. Porque você usa software em todos os lugares. Se software tem um encargo trabalhista muito elevado, consequentemente, você vai acumulando essa tributação em cadeia. Quer dizer, o que a gente está buscando no Brasil Maior é exatamente desmontar esse efeito cumulativo da tributação no Brasil. E, evidentemente, no longo prazo, se a gente, espero que tenhamos sucesso, esse é o desafio, o peso dos impostos indiretos na estrutura tributária vai cair. Nós vamos começar a reverter essa estrutura tributária que é muito iníqua, muito desigual, regressiva no país. Professor, todo mundo se protege, o protecionismo não é uma palavra proibida, pelo contrário, está sendo cada vez mais utilizado, a Argentina acaba de levantar uma série de mecanismos de defesa, o Brasil tem discutido isso, mas será que nós não estamos sendo um pouco lentos nesta, estabelecendo defesas comerciais para preservação de alguns segmentos estratégicos da nossa indústria? Bom, o que acontece? O Brasil tem uma postura em relação à Organização Mundial do Comércio, que nós somos signatários, de seguir rigorosamente os acordos que já foram feitos no âmbito da OMC. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós não vamos tomar nenhuma medida em desacordo com o que já foi acertado em termos de práticas comerciais que a gente considera positivas para todo mundo, quer dizer, é um jogo de ganha-ganha os acordos que nós fazemos na Organização Mundial do Comércio. Em segundo lugar, nós tínhamos um sistema de defesa comercial, que aí, quer dizer, esse sistema é legal no âmbito da OMC e deve ser eficiente. A defesa comercial tem que ser ativa, eficiente e preventiva. Quer dizer, uma vez que uma defesa comercial funcione, um país que queira praticar um ato desleal ou ilegal de comércio exterior, ele vai pensar duas vezes aquela empresa, num determinado país, de praticar esse ato ilegal, porque sabe que nós teremos mecanismo de detectar esse ato comercial ilegal ou desleal. Bom, estamos tomando providências no âmbito do Plano Brasil Maior e, particularmente, aí no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nessa linha, tanto na área de intensificação de defesa comercial, de antidumping, salvaguardas e medidas compensatórias, também na área de circunvenção, que é conhecida triangulação. Quer dizer, você, para você chegar ao Brasil, você, por exemplo, vai para um país que tem um acordo, por exemplo, de livre comércio com o Brasil, para chegar no Brasil maquiado como que aquele produto fosse do país que você tem um acordo e não do país de origem. Então, a circunvenção é um problema grave. E também a falsa declaração de origem, que também é muito comum. É muito comum. Vem um produto, vamos dizer, de uma empresa lá do Vietnã. Quer dizer, como que ela fosse, de fato, vietnamita, na verdade, ela é chinesa. Então, isso é uma falsa declaração de origem. Foi autorizado, no âmbito do Plano Brasil Maior, o aumento de 120 técnicos, na verdade, na área de comércio exterior, para o Ministério do Desenvolvimento. Quer dizer, então, essas vagas já foram autorizadas, o edital está saindo e vai ter um reforço exatamente na área de defesa comercial, no sentido da gente ter uma defesa comercial moderna. Quer dizer, então, o analista de comércio teror, que é hoje um servidor público altamente qualificado, então, quando você fala 120 novos analistas de comércio teror, você está pensando em pessoas de alta qualificação, especializadas em comércio teror, que vão estar reforçando o time no combate tanto à anti-dumping, à instituição de medidas compensatórias e de salvaguardas, na parte de circunvenção e na parte de falsa declaração de origem. Quer dizer, nós estamos exatamente reforçando, já tem algumas medidas efetivas que foram tomadas em 2011 e esse é, então, o objetivo, é ter uma defesa comercial ativa, competente, eficiente, mas que não resulte em violar os acordos comerciais no âmbito da OMC. Professor, o que a gente pode esperar em termos de impacto na indústria brasileira dos seguintes programas, o pré-sal, que é uma coisa aguardada aí com muita expectativa, já está sendo movimentado grandes investimentos para esse setor, a exploração do petróleo na camada do pré-sal e também a Copa do Mundo e as Olimpíadas. São grandes oportunidades, o pré-sal é uma oportunidade divina, né? Quer dizer, pouquíssimos países do mundo têm o privilégio de ter essa extensão de reserva de petróleo e gás que o Brasil tem. Nós seremos, em poucos anos, um exportador líquido de petróleo, vamos nos tornar um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo. Então, esse é um privilégio. Mas isso é bom? É muito bom. Podemos cair na maldição do petróleo também. Podemos cair na maldição do que a gente chama de doença holandesa, que é ter muito dinheiro do petróleo e deitarmos em berços esplêndidos e esquecer do resto, que é a cadeia de suprimento. Não é melhor industrializar aqui? É. A BDI está assinando, inclusive, um contrato com a Petrobras para a melhoria da gestão da cadeia de suprimento da Petrobras. Quer dizer, exatamente essa é a nossa preocupação central. Quer dizer, além do setor de bens de capital e do setor de navios, né? O da indústria naval. O que é que vai ser beneficiado com esse programa? Olha, eu vou ficar só nesses dois. O setor de navios, ele é decisivo para a indústria de petróleo e gás. Por quê? Todas as plataformas que ficam lá em alto mar, e essas plataformas têm um conteúdo tecnológico elevadíssimo. Quer dizer, tem software, tem engenharia de processos, de perfuração, processo de sondagem em alto mar, quer dizer, tem uma parafernália tecnológica nessas plataformas, que são navegações, na verdade, elas estão lá flutuando. Quer dizer, então, a indústria naval para a exploração do petróleo, no sentido amplo que eu estou dizendo aqui das plataformas, dos navios sondas, é fundamental. Então, esse é o grande desafio. Tem aí um problema que a presidenta Dilma determinou, a nacionalização desses equipamentos da indústria do petróleo. No entanto, a Petrobras alega que a indústria nacional não tem respondido a tempo, no ritmo que a Petrobras precisa. Esse descompasso, como é que pode ser resolvido? Ele é natural. Primeiro que ele é natural, quer dizer, você é com um potencial de exploração como esse que nós temos. Quer dizer, então, evidentemente que as necessidades de suprimento ultrapassem muito o que a indústria hoje pode fornecer. Ou seja, é um pouco aquela história de você trocar o pneu da bicicleta, o pneu furado da bicicleta, com ela andando, nós vamos ter que fazer isso. Quer dizer, esse é um bom problema. Se ele não tivesse petróleo, como muitos países não têm, este não seria um problema. Então, este é o problema de trocar o pneu furado com a bicicleta andando, que eu acho que é assim que o país vai progredir, é enfrentando os seus desafios. E a Copa do Mundo e as Olimpíadas também é uma oportunidade. Quantos países têm o privilégio de receber a Copa do Mundo, que é o nosso esporte nacional? Mas vai demandar o quê? Quais os setores da indústria que vão mais se beneficiar? Já estão se beneficiando, quer dizer, a indústria de construção, a indústria de equipamentos de transporte urbano, ela está evoluindo rapidamente. Quer dizer, nós vamos sair, possivelmente, da Copa do Mundo com uma infraestrutura urbana nas grandes metrópoles brasileiras muito superior à que a gente entrou. Então, é isso. São desafios positivos, quer dizer, porque eles estão colocados. O problema de desafios é quando eles não existem concretamente. É um sonho que o país tem, mas ele não pode realizar. Nós, não. Os desafios estão aí porque nós temos petróleo, temos gás, temos Copa do Mundo. Se bem, vamos ganhar a Copa do Mundo. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou observações ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br.tv. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para saber mais sobre a indústria brasileira, entre no portal da ABDI, www.abdi.com.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, professor Mauro Borges Lemos. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá. E até o próximo Agenda Econômica.